O Nelson tem 19 anos de idade, vem de Monte Moro Novo e nota-se que anda metido nas culinárias. E Coimbra tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota. O Nelson tem muito mais encanto aqui no Exota.